Olá, meus amigos, aqui é a Clara Andaril, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ulfriti, nem no site dos irmãos Mario. E Gina Carano retorna à história de Star Wars. Uma nova publicação da Lucasfilm inclui Cara Dune. Lembrando, Cara Dune foi retirada de tudo, inclusive o merchandising dela, que não foi muito produzido quando ela estava. Provavelmente porque a Kathleen Kennedy não gostava dela. E depois que ela foi expulsa da série, ela foi cancelada e tiraram tudo, tiraram ela da história também. Para o choque de muitos, Gina Carano aparece na nova Star Wars Eccicopédia, publicada pela DK e lançada esse mês. No entanto, não há absolutamente nenhuma menção, nenhum personagem associado à série fracassada Disney Plus de Acólito. A ideia original da ex-assistente pessoal de Robert Weinstein. Então, tem da Gina Carano, a Cara Dune, mas não tem nada de acólito. A personagem de Carano, Cara Dune, ganha uma foto grande e uma descrição completa, detalhando sua história, serviço militar e as aventuras com Mandalorian e Grogu Dune. Foi destaca das duas primeiras temporadas de Mandalorian e estava pronto para receber sua própria série spin-off, chamada Rangers of New Republic, como eu falei. A inclusão de Gina Carano na Ciclopédia de Star Wars chocou muito devido à sua rivalidade pública com a Lucasfilm e a Disney. A empresa não conseguiu renovar, demitir Carano em 2021, depois que ela compartilhou membros políticos no X que criticavam a maneira como a sociedade trata as pessoas. Lucasfilm difamou nas redes sociais, deixando Carano efetivamente cancelada pelo enorme estúdio de Hollywood. Ou assim eles pensavam. Logo depois, a Carano entrou em ação com a demissão ilegal e a discriminação contra a Disney, apoiada pelo proprietário do X, Elon Musk. O ator Adam Bray, escritor da DK, que trabalhou em três edições anteriores de Star Wars enciclopédia, então chamada Ultimate Star Wars, observou a inclusão de Carano em X, embora o livro liste Bray como um autor do projeto, ele não foi chamado de volta para trabalhar nele diretamente. Em uma conversa com The Park Place, Bray fez uma alusão a um guia visual cancelado de Mandalorian que foi retirado de produção repentina após a demissão de Carano. Eu não estava envolvido nisso, mas certamente cheirava a peixe que qualquer livro que incluísse Gina fosse cancelado logo depois que ela fosse demitida. Meu papite é que isso teve tudo a ver com Gina. Isso deve ter sido consequências enormes para os editores fazendo isso de uma hora. A inclusão de Carano não foi a única informação interessante, é só um relato de Bray no X. Ele também notou que não há personagens de Acólito incluídos no tema expansivo. Então é bem o que ele está falando. O que é notável é que algumas das pequenas entradas no videogame de ação e aventura Star Wars Outlaw, que foi lançado depois que a primeira única temporada de Acólito terminou, isso nega qualquer alegação de que haja algum tipo de corte de conteúdo para explicar a inclusão de Acólito. Até que o Twitter dele, o que ele põe aqui é a história, o autor aqui, Adam Bray, e Cara Dunn, está aqui a personagem dela. Ela é uma sobrevivente de Alderaan. Para quem não sabe, Alderaan era o planeta da Leia Organa, da Princesa Leia, que é destruído no primeiro filme. Lembra quando o cara lá do Senado e o Darth Vader ameaçam ela de ela passar a informação dos rebeldes? E ela passa e mesmo assim ele usa a Estrela da Morte e destrói Alderaan? Ela é uma das sobreviventes de Alderaan. Ela lutava para a república e ela não estava no planeta na época. E essa é parte da história dela. Bem, gente, o que você acha? Para aparecer do nada assim, não é... Não é... Como se diz? Não é coincidência. Existe uma teoria, um rumor, feito pelo Cânor Apacha, que é aquele cara que eu falei para vocês, o ex-produtor de Hollywood, que falou como começou a agenda Woking em Hollywood. E ele fala o seguinte, que Mandalorian vai sair só em 2026, pelo que eu ouvi falar. E o filme já está gravado, porém tem cenas que eram adicionais para colocar a Gina, a personagem da Gina, a cara do Dune. Porque o John Favreau quer ela no filme do Mandalorian, o Grogu. E como o julgamento dela só vai em 2025, então eles devem estar contando com o termo do julgamento e a inclusão dela no filme. Então, vamos ver, né? É muito difícil. Obviamente, nenhum estúdio vai voltar atrás, ainda mais Hollywood. É que nem político, nunca vai admitir que fez merda. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu não duvido muito de rumores de Hollywood, porque em geral os rumores são mais verdadeiros do que os próprios atores. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia.